Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, foi muito louco Duas cenas que todo mundo que sentou aqui contou Labareda e o Jogo da Verdade O Jogo da Verdade, o Jogo da Verdade cortaram muito Só que o Jogo da Verdade talvez ele não acontecesse As pessoas teriam coragem de fazer se tivesse com câmera É verdade, é verdade O pessoal só fez porque tava off camera, não tinha câmera lá no dia Mas tava com microfone Não tava não Não, de noite quando a gente ia dormir tinha que cheirar Ah, tá E eu acho que muitas coisas não seriam faladas se tivesse a câmera É, porque assim, todo mundo falou do Jogo da Verdade Só que ninguém falou nada Quem vai falar nada Vai ficar entre vocês pra sempre Vai que por exemplo, um deles falou Eu sou um assassino em série E ninguém sabe Eu posso ser um assassino em série e vocês não sabem Pois é, exatamente Rapaziada O Labareda pra mim tinha que sair porque Eu acompanho o Labareda, os estágios E pra mim foi muito especial Porque o que acontecia Ô seus arrombados, fala baixo aí carai Tão animado que não se vira há muito tempo Se amam? Vou tacar esse coco na sua cabeça, Zeca Se amam muito Vou tacar o coco na sua cabeça Tá O Labareda, tipo assim O que acontecia? Quando a gente acabava as gravações A gente podia usar o PC E pô, a hora que você fosse dormir Você podia dormir Só que você tinha que estar em pé no outro dia Eu cansado das provas Ia ter screen Tipo, ia ter screen Dos outros dois blocos E eu tava no próximo só Aí eu desci a pessoa lá atrás E depois eu ia tomar banho Eu deitava lá E tava lá o Chofinha jogando Tó, 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 tó Demon Sousa E cara, isso rolou por uma semana Assim, eu assistindo Ele jogando lá Pau, 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 pau Uma, duas semanas E vai vendo, vai indo, vai indo E aí, no dia que ele foi jogar Se eu não me engano, foi eu que gritei Pra todo mundo ficar quieto Porque ele começou a lutar com o Labareda Só tipo, a sequência do Labareda Era tipo, ele começava a lutar Xingava o Labareda Que tomava um hit e morria Era tipo, cinco segundos de luta E ele perdia Só que nesse dia Ele tava muito concentrado Sem falar nada E ele tinha tipo Tava desviando de tudo E aí, nessa hora Que ele começava a desviar Tipo, ele desvia Tipo, o Labareda Era uma sequência de golpes Que ele batia no chão Batia de novo E ele dava um puta batidão E no terceiro batidão Ele sempre morria Ele morreu tipo umas Cinquenta vezes E não é meio É cinquenta e cinco vezes E quando ele deu o terceiro batidão Ele não morreu Eu gritei e falei Rapaziada Faz silêncio E aí todo mundo olhou pra TV E ficou olhando pra TV assim Aí tu tipo Mano, o silêncio Tava todo mundo com a gente Tipo, ah, não sei o que Não sei o que Prova Com silêncio total Do nada E todo mundo olhando pra tela assim E alguém falava alguma coisa E cara, era tão tenso Que alguém falava alguma coisa Todo mundo vai ter Não faz nada Tipo, não faz barulho E ele lá concentrada Se desviava Aí tipo, ele tomava um hit Todo mundo Ai Era muito engraçado E os últimos três hits Que ele deu do bicho Foi a parada mais sensacional Porque tava todo mundo se correndo Junto com ele Aí ele dá um hit Acaba as curas dele Toma um hit Fica com um monte de HP Ele dá outro hit E aí o último hit do bicho Tá vindo pra bater nele E ele vai dar outro hit junto Ele mata, tipo Antes do bicho bater Aí todo mundo tipo Ah E começa a gritar Aí mano Foi muito Copa Muito Copa E foi na hora da festa E o pessoal dizendo A festa tá pronta A festa tá pronta Aí pode ir É foda A gente A festa tá pronta Todo mundo Pera, pera, pera Traz câmera Traz câmera Não sei o que E não trouxeram Trouxeram câmera Tinha câmera nessa situação Eu lembro E não botaram isso Me corrigem Não tinha câmera naquilo Viu Tinha câmera A gente chamou a câmera pra vir O cara veio com a câmera Assim ficou filmando E não botaram Isso me deixou muito puto A única coisa que terminou Camar do ulti é isso Você acha que vai ter um Ulti Director's Cut Por favor Que tenha Essas fitas existem Estão nas mãos De Marisa e Ricardo Exatamente E se ela fizer Vai dar a estourar Porque essa cena Foi contada por todo mundo Todo mundo pediu E é uma cena Que tá todo mundo esperando É uma cena que vale a pena E ia render mais react Mais conteúdo Mais clique Pro patrocinador Olha só o dinheiro Vou me comprometer Vou mandar uma mensagem Pra Marisa Mas eu vou tentar Porque assim A Marisa é dura na queda Ela é dura na queda Deve ter muita coisa envolvida Vocês estão ligados Que a Marisa Chegaram a ver a Marisa brava Alguma vez? Já Já que o pessoal Atrapalhou A Marisa é nível Tiago Atrapalhou a gravação Ela ficou bolada Difícil Deixa ela brava A Marisa era o contrário Da menininha que filmava Esqueci o nome dela A Tainá Ela era o contrário Porque a Tainá Ela era bolada o tempo todo Aí parava a gravação Ela era o amor A Marisa Ela era o amorzinho Mas fazia uma coisa Ela ficava muito puta Era o contrário Era o alter ego Ao contrário A Tainá A gente chamava de Tanque de guerra Nossa A Tainá É o tanque de guerra Mini tanque de guerra Porque ela tem 1,20 de altura Mas se ela ficar Se ela olhar pra você A diferença Desculpa Era doideira Tiago em 2015 Nossa primeira final presencial Lá no sul Foi Floripa Foi Floripa Ele desceu Pra sair na mão Com o cara Do operação no telão A gente tava rachando De cagar de rir E assim Mas vou tentar vender Arranjar uma forma De eu vender essa ideia pra ela Tipo, eu entendo que deve ter muita coisa envolvida Eu também acho que o principal chute Marca, né? Playstation É, exatamente Mostrar o Playstation de graça Deve ter alguma coisa envolvida Ah, com certeza, pô Sim, deve ter as entrelinhas Sabe? Até dá pra entender Mas é uma cena que vai ficar memorável na nossa mente Pelo menos Dá pra fazer algo Deixa comigo É o juco, é o juco Vou tentar, vou tentar Poderiam fazer tipo assim Sem mostrar a tela Sem dizer que era Só a galera reagindo Ou chegar Playstation É, faz uma ação aí Mas só a cena da gente reagindo Já dá maneira Porque é muita gritaria Muita gritaria A gente começa a levantar o chufo Você tem que gritar com ele O caminho é Você não tem que pedir pra produção do Você tem que pedir pro Playstation Pra só Vamos ligar aqui pra você Mas aí, porra Tem que dar uma parte pra eles também, né? Porra, vai ficar fazendo ação Pra os outros ganhar dinheiro, cara? Por isso que eu falei Que eu converso, entendeu? Sempre tem que pensar Contatos Pra rir tem que fazer rir, né?